Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Olha, eu vim trazer aqui um estudo recente que foi realizado no exterior e é muito interessante porque ele reforça essa ideia de que a tireoide está diretamente relacionada com o nosso intestino. Ou seja, tudo aquilo que a gente come, boa parte disso se transforma em sangue. Então se a gente se alimenta só de alimentos não nutritivos, ditos conhecidos como porcaria, a gente acaba não tornando o nosso sangue nutritivo, forte, saudável. E como o nosso sangue é o nosso maior combustível, ele é essencial para o nosso corpo, para que a gente funcione bem, para que a gente tenha qualidade de vida, bem-estar, não apresente sintomas e muito menos patologias, diagnósticos, a gente precisa cuidar da nossa alimentação. Tudo começa naquilo que a gente ingere. Então se a gente ingere alimentos nutritivos, de fato, com regularidade, com consistência, a gente evita patologia, a gente evita sintomas e a gente pode prevenir, como também tratar boa parte das doenças e patologias presentes no mundo. E uma delas são as disfunções de tireoide, tá? Então começa pela alimentação, não tem como fugir da nutrição adequada, da nutrição eficiente. E eu falo isso direto aqui no canal porque já há vários, já existem vários estudos que comprovam isso. E um deles é esse, que eu vim trazer para vocês, que fala da relação da pele, da nossa epiderme, né? Da nossa pele em relação ao intestino. Então foi avaliado 220 pessoas nesse estudo e foi avaliado que cerca de 60%, em torno de 125 pessoas dessas 220 pessoas avaliadas nesse estudo, ficou confirmado que essas pessoas tinham problema de tireoide, tá? Todas essas 220 e 125 apresentavam algum problema na pele. Então existe uma relação ainda tireoide e a pele. Há muitos pacientes com problema de tireoide com alguma manifestação cutânea, né? Na epiderme, na pele. Pode ser urticária, pode ser o vitíligo, tá? Acne, aquela rosácea que é aquela pele, aquela bochecha mais avermelhada. Então, principalmente são esses sintomas. Então, 60% dessas pessoas que foram avaliadas apresentavam algum problema desses que eu citei. Então, a gente tem que lembrar que a nossa pele é um tecido endócrino que tem ligação direta com o intestino. Então, aquilo que é manifestado na pele é só um aviso para nós, para nos informar que algo não vai bem. E, geralmente, a origem desse problema está no intestino. Tá bom, gente? Essa foi a dica de hoje. Espero que vocês gostem. Então não se esqueça, tudo começa na alimentação. Tá bom? Um grande beijo!